A crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada por uma declaração do presidente Lula, ganhou dimensão maior nesta segunda-feira, numa sucessão de atos simbólicos de ambos os lados. O governo israelense submeteu o embaixador brasileiro em Tel Aviv a uma reprimenda pública. Em seguida, declarou Lula persona non grata, ou seja, uma pessoa que não é bem-vinda em Israel. Em resposta, horas depois, o presidente Lula convocou o embaixador Frederico Meyer de volta ao Brasil. O presidente Lula encerrou ontem uma viagem de cinco dias ao continente africano. Antes de embarcar para o Brasil, deu uma entrevista à imprensa na capital da Etiópia. O presidente foi questionado sobre o envio de ajuda financeira à agência da ONU para os refugiados palestinos. Lula criticou os países que interromperam o financiamento para o órgão depois das denúncias de que integrantes da agência tiveram envolvimento no ataque terrorista de 7 de outubro, quando o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou mais de 200. Desde o início da reação israelense, mais de 29 mil pessoas morreram em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Lula disse que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, e sim um genocídio. É muito engraçado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. O presidente também comparou a ofensiva de Israel ao holocausto, quando o regime nazista de Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Sabe, você deixar de ter ajuda humanitária, o Brasil condenou o Hamas. Sabe, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Nas horas seguintes à declaração do presidente brasileiro, as autoridades israelenses reagiram com indignação. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e irá fazê-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Escreveu, Ultrapassar uma linha vermelha na linguagem diplomática é quando algum país faz algo tido como inaceitável por outro e muda o futuro das relações bilaterais. Também ontem, durante um evento em Jerusalém, Benjamin Netanyahu se manifestou sobre as declarações de Lula. Disse que o presidente brasileiro desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu. No Brasil, instituições que representam a comunidade judaica criticaram o presidente Lula. A Confederação Israelita do Brasil e o Instituto Brasil-Israel afirmaram que as declarações foram uma distorção perversa da realidade e um erro grosseiro que inflama tensões e mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz. No início da noite de domingo, a Secretaria de Comunicação Social do governo divulgou uma nota afirmando que o presidente Lula condenou desde o dia 7 de outubro os atos terroristas do Hamas. O fez diversas vezes e se opõe a uma reação desproporcional e ao sofrimento de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Hoje, o ministro das Relações Exteriores de Israel chamou o embaixador do Brasil para uma reprimenda oficial. Uma expressão usada quando há um desentendimento diplomático entre países e um deles é chamado para se explicar. A chamada fugiu do protocolo diplomático. Em vez de ser no Ministério das Relações Exteriores, como normalmente acontece, o embaixador brasileiro Frederico Meyer foi chamado para a reunião no Yad Vashem, memorial criado em 1953 em Jerusalém, para lembrar a história do Holocausto. Convoquei o embaixador do Brasil em Israel para o Yad Vashem, o local que demonstra mais do que qualquer outro que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha própria família, escreveu o chanceler israelense. Ao fim da reunião, Israel Katz deu uma entrevista para a imprensa ao lado do embaixador brasileiro e anunciou que Lula seria a persona não grata em Israel até que pedisse desculpas. Segundo o Itamaraty, a expressão diplomática persona non grata é um instrumento jurídico amplamente reconhecido e utilizado nas relações internacionais. É prerrogativa que os estados possuem para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo em seu território, mas não equivale à expulsão. A decisão de Lula de convocar o embaixador em Israel de volta ao Brasil foi anunciada depois de uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Menos de 12 horas depois de desembarcar em Brasília, o presidente Lula já estava recebendo ministros no Palácio da Alvorada. Uma reunião a portas fechadas para tratar da crise diplomática. Três ministros participaram. Alexandre Padilha, das relações institucionais, Paulo Pimenta, da comunicação social, e Mauro Vieira, das relações exteriores, de forma remota. Além do assessor especial e conselheiro do presidente sobre política internacional, Celso Amorim. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, se manifestou em São Paulo. Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos. E, de outro lado, que nós precisamos de paz. Aliás, o Brasil é um país que não tem litígio com ninguém e promotor da paz. O que se quer é que se busque, se acelere, e a tarefa da ONU, dos organismos multilaterais, de todos poderem ajudar para se buscar em um entendimento que poupe vidas de crianças, de pessoas, enfim, que têm mais dificuldade. A resposta oficial do governo brasileiro coube ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em nota, já à tarde, o Ministério declarou que, diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça ao Palácio Itamaraty no Rio e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã. Zonshine se encontrou com Mauro Vieira no fim do dia, no Rio de Janeiro. Segundo o Itamaraty, o ministro manifestou surpresa e desconforto com o tratamento dado ao embaixador brasileiro e Israel, Frederico Meyer. O governo brasileiro ressaltou que a reunião com o chanceler israelense foi num lugar público, em hebraico, idioma que Meyer desconhece, e com termos inaceitáveis. O Itamaraty disse ainda que o tratamento dado ao embaixador não ajuda a relação entre os dois países. Depois do anúncio, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a dizer que Israel não mudará de ideia sobre o status do presidente Lula. Até que o presidente Lula peça desculpas e retrate sua incitação antissemita contra o povo judeu e Israel, ele será uma personalidade não grata no Estado de Israel. A crise externa teve repercussão no Congresso brasileiro. A oposição se manifestou. Em nota, a Frente Evangélica disse que respeita a presidência da República, mas entende que verbalizações desequilibradas, além de não representarem o pensamento da maioria dos brasileiros, comprometem a política internacional de forma desnecessária. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, criticou a declaração. O discurso do presidente Lula fazendo a comparação com o Holocausto ao que está acontecendo na faixa de Gaza e Israel é completamente equivocado e nos envergonha. Nada pode ser comparado ao Holocausto e a Hitler. Em artigo publicado no site UOL, Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e Daniel Kignel, diretor jurídico da instituição, declararam que há vergonhas que são insuperáveis, como, por exemplo, ser a única nação do planeta a ser exaltada por um grupo terrorista em manifestação oficial por conta de uma fala de seu presidente. Foi uma referência a uma postagem em que o Ramaz exalta, numa rede social, a declaração de Lula. A historiadora e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Monique Sorracevski, considerou a declaração de Lula um erro. A questão do Holocausto, o assassinato sistemático de seis milhões de judeus, um milhão e meio de crianças, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é muito específico e é muito sensível. Obviamente, há de se fazer críticas, e o mundo todo está fazendo o que está acontecendo agora em Gaza, precisa se falar sobre isso, precisa ver um cessar-fogo e uma solução imediata para essa guerra entre Israel e o Hamas, mas fazer esse tipo de comparação gerou uma situação muito complexa, sobretudo entre o Brasil e Israel, que não estava no radar. Rubens Ricupero, ex-embaixador nos Estados Unidos, na Itália e nas Nações Unidas, afirmou que a fala de Lula fere a tradição diplomática brasileira de neutralidade e diálogo. Não é só uma questão pessoal, ele compromete a própria posição do Brasil. Você vê, esse ano, ele vai presidir o Grupo dos 20, que é a mais importante reunião das maiores economias aqui no Brasil. Para isso, ele precisa se cercar do respeito, e o respeito se adquire como? Com serenidade, com equilíbrio, que é a marca da diplomacia brasileira. Há uma maneira fácil de corrigir, que é pedir desculpas e procurar no futuro ter cuidado, procurar ser equilibrado, porque, afinal de contas, nós queremos que esse problema encontre uma solução pacífica. E, cedo ou tarde, a única solução é que haja uma paz entre Israel e os seus vizinhos. Na guerra contra o Hamas, o governo de Israel afirmou que vai estender a operação militar por terra em Rafá no mês que vem, se, até o início do Ramadã, o grupo terrorista não libertar os reféns que ainda estão em Gaza. O mês sagrado do islamismo começa no dia 10 de março. Mais de 1 milhão e 400 mil palestinos se abrigaram em Rafá. O chefe da diplomacia da União Europeia disse que todos estão preocupados com essa possível ofensiva na cidade.